Bom, como eu mostrei ontem, está aqui a bala de prata, posso até chamar de caixa preta, porque a caixa preta da aeronave é dessa cor, laranja. Então isso daqui, quando for na CPMI, porque precisa ser na CPMI para ter o peso que precisa ter, já cai o ministro Flávio Dino e o presidente Lula, só com o que está aqui dentro. Então é isso.